pessoal tudo jóia? dando continuidade aos vídeos de criando frases no contrabaixo eu vou colocar uma harmonia aqui mas antes mas antes de colocar harmonia se inscreva no nosso canal aí tá bom? dê o seu like dê um joinha pra gente ative as notificações ative o sininho pra que você esteja recebendo as nossas novidades eu sempre peço galera todos os vídeos eu peço pra que você esteja se inscrevendo esteja ajudando a compartilhar para que esse vídeo para que esse canal esteja atingindo mais pessoas esteja abençoando mais vidas assim como tem abençoado a sua e também a gente pra motivar a gente entendeu? o número de likes o número de pessoas inscritas vai motivando a gente a manter o canal ativo tá sempre procurando novos materiais entendeu? pra abençoar sua vida e abençoar a vida de todos que puderam entrar aqui beleza? então eu vou soltar uma harmonia eu quero que você escute bem eu quero ver das células musicais né? de cada instrumento ali contrabaixo que a gente vai pôr o contrabaixo não vai ter mas é... contrabaixo, bateria teclado, guitarra se você consegue tirar alguma frase se tem alguma frase nesse play along que a gente vai conseguir tirar pra gente colocar nela ou a gente vai ter que criar, beleza? vamos escutar, vamos ver se você vai conseguir escutar aí conseguir né? extrair de alguma célula musical aí uma frase Música Legal, lembrando que esse play along vai estar na descrição abaixo e você vai poder escutar com calma, pôr seu fone e escutar e extrair ali a sua frase, em evidência, existe vários pontos legais que dá para você fazer uma frase, você extrair uma frase aí, mas em evidência, você conseguiu escutar ou não? Em evidência, o que a gente pode pegar uma frase de qual instrumento aí? Do teclado, né pessoal? Você vê que o teclado, essa harmonia, ela está em Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol maior. Então, ela começando, se você prestar atenção, ela começa no Dó e no Lá. Logo em seguida, ela vai para o Ré, certo? Mas antes do Ré, o teclado faz Que ele já começa Escuta só Então a gente vai pegar, a gente vai extrair uma frase dessa do teclado Mais ou menos assim que ele faz antes de cair no Ré, certo? A hora que ele está no Lá. E o interessante é que a frase que a gente vai fazer Não vai estar no final do ciclo notal ali Que geralmente o pessoal faz a frase da hora que está na última nota A hora que está na penúltima nota Vai voltar ou na última nota vai voltar para a cabeça de nota Para começar de novo o ciclo notal, né? Essa não, essa vai estar na segunda nota aqui Certo? Ó Agora Certo? Dó Dó Lá E agora Ré E Sol Isso Beleza? Então a gente vai fazer Aí você escutou isso daí Aí você vai interpretar aqui no contramacho Dentro da harmonia Certo? É Esse Essa frasezinha Eu interpretei dessa forma aqui Beleza? Que é o que? Eu estou fazendo Ré Sol Ré Sol Ré Fá Ré Aí eu faço ligada aqui no Ré E no Mi E volto no Ré Que ela cai no Ré Né? Que essa frase aqui É antes do Ré E depois eu vou para o Sol Certo? Vai lá Será que vai dar certo? Vamos colocar em prática agora Para ver se vai rolar Vou fazer uma vez a harmonia Sem a frase E na segunda vez Eu faço a frase Tá bom? Vamos ver se vai dar certo Vai lá A frase Agora Agora Acho que deu certo Acho que rolou Ficou legal Aí a partir daí Você vai ter a sua liberdade Dentro do que você está estudando Aí Das suas escalas E Do campo harmônico E colocar mais frases Alongar ela Né? Lembrando sempre Na parte de ritmo E caindo sempre Nas notas corretas Certo? Deu para vocês identificarem Então? Deu para vocês pegarem Faz Já cai no Sol Então Nós extraímos De uma célula musical Ali do teclado Uma frase Beleza? Isso é legal É legal você criar Essa percepção Entendeu? Se a gente Se a gente não conseguisse Extrair nada A gente teria que criar Uma frase Nossa Aqui Dentro do campo harmônico Dentro das escalas Né? Mas essa já foi Deu uma dica É legal isso porque Você já aprendeu Uma frase nova Entendeu? E você pegou Uma frase ali Do contexto musical E fica legal Você fazer junto Certo? Se você prestar atenção Ouve com muita calma Aí A guitarra também De fundo Faz umas frases Também Que dá para você Colocar também Entendeu? Espero ter ajudado É nóis Tamo junto Ajude a divulgar o canal Compartilhar A chegar ao número De pessoas possíveis Valeu? Um abração Tamo junto É nóis Tchau Fui